Bom dia, bom dia! Tô aqui mais um dia gravando pra vocês. Vou gravar o nosso final de semana. Espero que vocês gostem, te convido aí pra ficar comigo. Vai ser um final de semana super simples em casa, mais um dia em casa. Como eu disse pra vocês, paciência ainda, a gente não tá saindo. As coisas simples e básicas que eu estou fazendo é aqui, perto de casa. Então, não é nenhuma novidade, é mercado pequeno. E eu ainda fiquei de gravar pra vocês aqui o bairro onde eu moro. Calma aí que eu vou gravar pra vocês verem. Mas hoje é um final de semana que a gente vai começar com mesa do café da manhã, a gente vai começar almoço, café da tarde. Se rolar receitinha, eu coloco no canal. Se não, somente curiosidades do dia a dia. O maridão tá querendo comprar amanhã, é frutos do mar. Então, aí eu vou colocar pra vocês darem uma olhadinha aí. Então, ó, fica a dica aí pra vocês. Bom, galera, aqui já tem o mesa prontinho pra família. Vou chamar eles agora. Já pus um pão pra esquentar. E também leitinho pro Inácio. Já tô esquentando pra que ele possa tomar aí. Então, vamos lá, galera. E olha que legal isso. Quem não conhece, quem não conhece, eu tenho nojo disso, é só do cheiro. É, caquiaco, mira. É a queiroça, é nojento. As famosas xorgas de Chile. Gente, vem assim, viu? Vem bem suja. Vem bem suja, tá vendo? Ai, tem pelinho, é nojento. Mas o marido dá uma lavadinha, né? Porque eles tiram do mar e já põe e vende, assim, cheio de terra, de pedra. E o marido lava e coloca, tá vendo? Tem a agonha limpa. E agora ele vai deixar cozinhar. Quanto tempo? Vai deixar cozinhar. Cozinha agora uns 10 minutos. E depois eu vou mostrar pra vocês como que é. Tá, já tá cozido, ó. Você pode ver a cor da água. Tá vendo que solta bastante sujeira, né? É que aqui, nojento, eu não gosto. Ai, meu marido rosa. E o cheiro é estranho também. É cheiro de pinhão. Quem conhece pinhão, artigo vai saber do que eu tô falando. Aí, ó. Olha lá como que é. E aí, ó. Olha lá como que é. Olha lá como que é. Tá, já tá. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva. Aí, põe limão. Curiosidades chilenas. E a famosa sorga, deixe. Esse é um chorgão, não é o tamanho? Aí tem um pelinho dentro, tá vendo? A pessoa tira. Tá quente, né? Porque cozinhou. E aí põe limãozinho pra dar um saborzinho e pra dentro. Pra quem quer perguntar, eu não como, não tenho que olhar a experimentar porque eu não gosto do cheiro. E pra mim ela é horrorosa Então não me interessa comer Mesmo se tiver sabor do manhar Não me interessa Que negoção E o marido ama Eita, delícia O marido ama isso, né? Pra eles é um delícia Um docinho Tá aí, galera, pra que vocês vejam uma curiosidade Chilena, chorgas chilena Mariscos Quando você vir no Chile Não deixe de experimentar as famosas Chorgas do sul da Chile Hoje aqui, ó Completinho chileno Bem gostoso Aqui, ó, com abacatinho Tomate picadinho Encontrei batata palha Ela é meia grossinha, tá vendo? Mas tá dando Pãozinho quentinho Ketchup e maionese Uma fanta e bora pro braço comer Aí tem a salsultinha que não posso faltar E aí Os camóveis aqui Da marca Unimar Outra vez E vamos passar um paninho Uma organizadinha na sala Tá vendo? Eu tirei as cadeiras do lugar Porque aqui embaixo, gente, como eu tenho criança, suja muito Vou passar o mostramóvel nas cadeiras Na mesa Tirei ali a parte que vocês sabem Que é a baguncinha do Inácio Ficava no computador Agora eu tirei o computador Deixei os livros, mas nunca para arrumado Vou dar uma organizada para ver como eu vou deixar Aqui dei uma trocada no sofá Eu tenho essa manhã de fazer a minha Eu tenho essa manhã de fazer a minha Galera, então é isso hoje Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É uma coisa simples, mas é a minha rotina Meu dia a dia, eu quis compartilhar com vocês E a gente fica por aqui Até o próximo vídeo Beijo, não esquece de dar o seu like Seu joinha por aí Se você não é inscrito, inscreve no meu canal E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau